Salve galera do Naire na Área, aqui em Curitiba, com o meu Mano Zé Salve rapaziada Primeira vez que eu te encontro depois da Europa Pro Tá mais bochechudinho até O bochecho já tá... Fichado Já tá mais bochechudinho, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus Bora treinar o treino de perna Isso aí, nosso primeiro leg day Como que tá? Lesão? Como é que tá? Cara, eu venho sentindo algumas coisas aí, na perna até que não, joelho tranquilo, lombar também melhorou Mais peito, ombro, eu tô... Uma fase de recuperação Isso Mas dá pra treinar? Dá Vamos fazer um treininho selinho? Vamos sentindo Mas galera, antes tem um recado pra vocês A gente tá jogando uma promoção no ar que é campanha de 1 em 1 milhão A gente bateu 1 milhão de inscritos no canal E a gente quer que você venha participar de um treino com a gente Então a gente vai soltar o link aqui em baixo E a galera vai se inscrever Você pode treinar com o time da Integral Pode treinar com o time da Darkness Não precisa ser atleta Ou pode ser atleta Vai depender do merecimento da pessoa É uma oportunidade, né velho? Única, hein? Quem que, tipo No seu começo Se pudesse treinar com os caras da... Os caras que tão em alta Pudesse treinar com o Brandão Imagina, cara É sonho Sonho, com certeza É uma oportunidade que só a Integral tá levando pra você Então o link tá aqui em baixo Vê todos os requisitos pra participar Se inscreve Que você num próximo vídeo pode estar aqui com a gente Então bora pro treino Chuta, bora Bom Esse rebote é o melhor Porque você tá grande Tá se abrindo Quando eu voltei pra dieta Eu voltei apertando Aí eu já perdi um pouco daquela densidade Mas antes eu tava nem andando direito, cara Tô travado Nossa, o rebote é gostoso demais, ó Você faz o... Tipo Uma série de rosto ali E o negócio já tá explodindo Nem dobra o braço Faz aí o que você tava fazendo agora Tava fazendo Posso, posso Tava posando igual uma biquíni Uma clássica Essa eu perdi com o Zancanella Gostei Ó, a próxima aqui Poses final de semana Donaire Poses com Donaire Mandar real Donaire Donaire Revelo shape Pajé Mandar real Mínimo 15 Vamos Se puder 5 4 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 4 5 5 5 5 6 5 6 7 9 11 12 12 5 6 6 7 7 7 8 8 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 14 14 15 15 15 15 Semana Regenerativa faz parte da programação. É, rapaziada. Vai fazer graça que meu treinador tá na academia. Você já furou uma periodização, não furou? Por isso que sou tudo arrebentado. Resposta. Agora não tem mais resposta. Música Ele era ativo. Ele era ativo. Música O que a gente vai fazer? Rack. Esse hack é um pouco diferente. Esse aqui é hack, né, Pajé? Esse aqui é um hack. Cara, ele é... Na verdade, tipo assim, você tem que pegar no copo dele um pouco aqui, tipo... Não é aquele hack tradicional que a gente gosta, mas... Dá pra dar ênfase em quadríceps, se você tiver uma boa consciência. E depois a gente vai fazer um sissi-squatch lá. A gente ia fazer cadeira extensora, mas já que estão usando, a gente substitui isso pelo sissi-squatch, que enfatiza bastante o quadríceps também. Música 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 A gente tá fazendo um movimento mais curtinho, ó. Ele nem tá descendo tudo, nem tá subindo tudo, pra gente ficar só na parte que dá ênfase pro quadríceps. Eu não vou poder descansar em nenhum momento com movimento. Música 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 É assim, o seu físico é muito Classic, porém, cada vez mais, até na Open eles querem uma cintura fina, eles querem um físico mais estético. Vi vários atletas saindo da Classic e agora indo para a 212 e se dando bem. Atletas saindo da Classic e indo para a Open e se dando bem. Então acho que é um caminho, um caminho assim, brecar a evolução, é um desperdício, né? Eu acho que um físico bonito, estético, cinturado e tudo, ele vai ser valorizado em qualquer categoria, entendeu? Então tem sim a necessidade de ter um volume na Open e se isso acontecer, é o que a gente vai buscar. Mas hoje eu já tenho outra visão, abrir um pouco, acredito que futuramente vai rolar. É, eu também acho. Quando eu vi, vi o seu físico aqui, vi você comendo pouco e seu peso não baixava. E cada vez vão ser melhor, a pele encostando e o peso não baixava. Eu falei, pô, vai chegar uma hora que ele vai ter que precar a evolução dele. Eu cheguei lá, batido a pesagem em 99,600. 99,00, na cravado, cravado. Aí depois para encher teve que comer. É, a gente comia bem, tipo, bastante. Então é isso, a galera me manda muito, assim, o pessoal, desde aquele vídeo que eu postei aqui, a galera viu o carinho que eu tenho com vocês e ficou me perguntando bastante. E no YouTube também, os comentários, o pessoal fala, não, o Zaka tem que ir para a Open, o Zaka tem que ir para a Open. Eu acho que é um caminho. Né, tipo, eu acho que... Desafio também. Eu acho que, tipo, tem algumas competições importantes que você deve ir na Classic. que é para você firmar seu nome, para você ganhar mais mídia, para você ganhar mais confiança. Porque, assim, um Open é um Open, né? Tipo, a gente tem o Brandão, a gente tem vários atletas batendo aí. Mas você está com quantos anos? 23. 23 anos, já é um Pro, subindo no palco com 105 quilos seco, mais ou menos. Deve ter sido esse o seu Penso, assim, em palco. Provavelmente. Né? Então, acredito também que seja Open, seja o futuro para ele. A gente não está falando data, não está falando que... Nada. A gente só está falando... Sem projetos concretos, mas é algo que a gente vê lá na frente. Algo que eu acho que não vai ter como fugir. É, e eu também não quero fugir de nenhuma evolução, então, bora pra cima. Prazer treinar com você, mais uma vez. Muito obrigado. Agora é um... é curitibano que fala? Curitibaiano. Curitibaiano. Agora é um tipo curitibano, está com casa aqui, quem sabe não está com uma casa boa aqui. Está convidado lá. Está bem. Vamos lá, né? Vamos ver se vai ter uma comidinha lá, né? Claro. Vamos lá. Vou cozinhar. Não, o Gui cozinha. Onde manda vem. Gui cozinha. Tem churrasqueira lá. Tem, tem churrasqueira. Bora, churrascão. E galera, não se esqueça de se inscrever no link aqui embaixo pra você vir treinar com a gente, pô. Se inscreve lá, sendo atleta, não atleta, sendo só fã, querendo agregar conhecimento, você pode ser um escolhido pra treinar aqui com a gente. Detalhe, tá? Brasil inteiro. Brasil inteiro. A Integral vai trazer você até a gente. Vai pagar a estadia, pagar a sua suplementação, pagar a sua comida. Tudo por conta da Integral pra você vir treinar com a gente, time da Integral e da Dark. Está certo? Não perca essa oportunidade. Bora. Tamo junto, é nóis.